Vambora, gente! Vambora, que é São João! Vambora, gente, que é São João! Vambora, que ontem foi São João! Vambora, turma! Vamos! Opa, acho que entrei na aula errada. Não, uai! Hoje é de São João ontem, uai! Hoje é festa na roça, uai! Hoje é festa na roça e ninguém me chamou, é? Não, mas desde ontem tá tendo festa! O professor foi de São João ontem, meu filho! Festa aí, gente! Festa de São João ontem! Vambora! Gente! Vambora, que cita! É a primeira coisa que a gente vê! É a festa de São João! Vambora, gente! Vambora, gente! Vambora, que é a festa! Ó, arrasta! Vambora! Misericórdia! Misericórdia nada! Misericórdia nada! Pô, professor, tá animado! Primeira coisa que eu ouvi... Bom dia, professor! Foi o professor que está louco! Eu não tô nem... Fazendo uns trembão na roça, cartão no IP, pro engano! Vamos, presta tudo isso aqui, gente! Presta atenção nisso aqui, ó! É o boi! É, tamangangá! Misericórdia! É, basta, boi! Vem, meu gente! É, boi! É, boi! É, boi! É, boi! É, boi! É, boi do c... Vambora, gente! É, boi! Vamos, Davi! Carmin! Que pessoa tá morrendo! Vamos, gente! Aí! Tá tendo certo! É, boi do c... É, boi do c... É, boi, é, boi! Ó, a próxima... É todo mundo de festa junina, a mãe de vocês! Todo mundo! Tô morrendo! Tô morrendo! Todo mundo! Olha a roda! Olha a roda! Olha a cobra! Olha a chuva! E tá tudo aí de festa junina, Caio? Aham! Olha a roda! Só que eu não tô conseguindo, que eu não tô com roupas verdes! Olha a roda! Tem até balãozinho aí! É, boi! Vou jogar o chapéu na fogueira aí, ó! Não, professor! Não joga! É desperdício! É desperdício! Sério! 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 Quando eu entrei na sala, a primeira coisa que eu vi foi o professor... Muito bom! Vou matar o... E aí? Vai! 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 Pra onde vai a barrigueira? Vai, pra... A primeira coisa que eu vi foi o professor com essa roupa! O que foi isso? Pega que eu cansei dessa maluquice. De novo. Olha só, gente. Bom dia. Meu nome é Ronaldinho. Bom dia, professor. Bom dia, porque a aula já começou como? Pura de vocês. Eu sou assim, gente. Se não for pra causar, eu nem vou. Eita, muito bom. Pega atenção. Eita, muito bom. Meu nome é Ronaldo. Não consigo fechar mesmo. Hoje nós só vamos dar aula desse jeito, tá bom? E hoje nós vamos começar. Nós vamos começar. Olha só. Agora é sério. Para e me ouça. Nós vamos começar a ter a nossa aula de literatura, não é isso? Sobre o nosso livro chamado O Jardim Secreto. Primeiro nós vamos começar. Eu vou tentar explicar para vocês que vocês vão pegar os... Todos os... Porque olha só, eu fiz um material, eu produzi um material, só que esse material é em PowerPoint. E na Agenda Edu, esse material de PowerPoint, ele não entra na Agenda Edu, porque eu tenho que converter para PDF, um monte de coisa. Então, eu vou pegar, eu vou mandar para a Lidiane, para a mãe do Miguel Larubia, para a mãe do Miguel Larubia, soltar no grupo da mãe de vocês. Esse grupo aí que pega fogo, igual fogueira de São João, que dizem que... Gente, eu ainda vou entrar no grupo dessas mães aí. Que dizem que esse grupo é um tumulto, esse grupo. Então, eu vou pegar e vou... Ué, cadê Natan? Natan não está aí, não, gente? Professor, minha mãe disse que vai te colocar no grupo. Não, estou brincando. Quero, não. Vou sim, vou sim. Vou colocar sim. Não, não quero. Estou brincando. Professor, vai te falar assim, por favor. Mãe de sexto ano é igual mãe de educação infantil. Deus me livre. Ai, Deus me livre. Olha só. Gente, então, olha só. Sério agora, eu fiz um material e esse material está em PowerPoint. Só que se eu jogar esse PowerPoint para a agenda Edu, vai tirar toda a configuração, porque vai ter em PDF. Então, eu posso mandar para a mãe do Miguel Larubia, eu posso mandar para a mãe do Natan, a mãe do Francisco. E aí, elas podem jogar no grupo das mães de vocês para vocês terem acesso a esse material. Tudo bem? Ok, professor. O quê? A gente vai ler uma história desse livro, professor, hoje? Não, hoje eu vou falar... Não, eu não vou começar a falar da história hoje, não. Eu vou, mais ou menos, eu vou falar, mas não superficialmente. Eu vou falar superficialmente. Eu vou falar de um todo. Eu vou falar de tradução, eu vou falar de autora... Eu não preciso pegar, professor, o livro? Oi? Não precisa pegar o livro? Ô, Léo, se você quiser, você até pode. Mas hoje eu não vou pedir para abrir página tal, eu não vou fazer isso hoje. Ah, então, tudo bem. Eu vou fazer isso nas aulas à frente. Tá? Ah, ok. Ô, professor. Oi? Não sei se você percebeu, quando eu estava tocando essa música, logo no finalzinho, tocaram um funk. Do nada. Tocaram o funk. Tocou um funk? É, bem no finalzinho da música, alguém ou deu um bug e tocou um funk aí. É, eu não vou fazer um funk aí. Não vou fazer um funk aí, não. Deus me livre. Tocou um funk. Tocou um funk daquete pesado. Calma aí, na música que eu soltei. Não, professor, no final da música... Alguém colocou a música. Alguém colocou outra música. É, botaram a música. Alguém colocou outra música. Ah, tá, porque eu não ia colocar funk pesado, não. Não, eu sou doido, mas não tanto, né? Concordo. Oi? Não. Professor? Oi? Hoje a gente vai fazer o quê? Hoje? Não sei. Tô pensando a gente correr. Eu tô pensando a gente correr no catonho. O que vocês acham? É, cara. Aí a gente começa o óbvio e o catonho prende a gente. Não, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí, meu Deus. Calma aí, gente. Olha só, o tio colocou aquela música. Eu quis fazer uma brincadeira com vocês. Mas não é pra vocês querem soltando música assim, não, tá? Aí, tio, o que tá a gente combinar de todo mundo correr lá na praça? Quarentena. Só lá na Vila Militar. Olhando, se a gente fizer isso... Máscara. Não vai prender a gente. Não vai, não. Pode ir sim na Vila Militar, só ir de máscara. É, os meus pais estão correndo lá. Eu tô sozinha. Porque a mamãe caminha sem máscara. Eu moro lá. Cadê? Não, cara. É outra coisa. O Militar é duas vezes. Professor, pode falar. Exatamente. Calma aí, turma. Eu tô tentando entrar aqui, mas eu não tô conseguindo. Tá? Calma aí. Apareceu uma coisa, mas você até não está do nada, professor. Não pode ir na sua testa rapidão. Do nada. Tipo assim. O computador é cheio de vírus. Qual? Eu? Tô dizendo. Oi. Sexto ano? Oi, professor. Oi, professor. Só um minuto. Oi. Oi. Só um minuto. É que tá dando uma coisa que eu não tô conseguindo. Mas já tá. Só falta a tela parar aqui. Será que a corona é o Windows? Será? É. Oi, agora vai. É porque a doença que o Daniel inventou, que é coronavírus de computador e corona é o Windows. O que é isso, gente? Vê se foi, gente, agora. Foi. E apareceu um minuto aqui da Marcos Rodrigues. Sexto ano, disciplina literatura, professor Ronaldo. Isso. Isso. Então, olha só, turma. Aqui tem o nosso livro. Então, olha só. Deixa eu explicar, antes de mais nada, pra vocês poderem entender. O nosso livro, ele é o Jardim Secreto, pela editora Cipione. Por quê? Porque é um livro que foi traduzido de um outro idioma, de um outro país. Então, vão ter vários... Primeiro, escutem a explicação. Vão ter várias traduções, vão ter várias editoras. Mas nós vamos para o Jardim Secreto, né? A autora vai ser sempre a mesma. É a Francis, né? O Odisson Burnett. A adaptação vai ser da Ana Maria Machado, que foi a mesma que fez a tradução do Contos de Green. Olha só, gente. Ana Maria Machado é uma escritora? É. Ela é uma escritora. Ela tem os livros dela? Tem. Só que ela traduziu, ela fez uma adaptação no Jardim Secreto, que é uma obra que já existia. Vocês estão entendendo? Sim. Então tá. Sim. Então, olha só. A nossa autora é esta daqui, ó. É a Francis Watson Burnett, tá? Estão vendo aqui, né? Quem ela é. O professor, de vista, pra mim, era um homem. Não, é fácil você achar que é Francis, que é nome masculino, né? Não, não, não. Sim, não. De cara. Sim. Você fala? Pra mim, eu falei assim na minha cabeça. É um homem? É um homem. Olha só, gente. Então, vamos entender. Mas por que é importante nós entendermos mais ou menos a vida da autora? É importante nós entendermos a vida da autora, porque às vezes, no próprio texto dela, ela vai dar algum indício de alguma coisa que ela viveu e que ela se inspirou na própria vida pra poder escrever um livro. Estão entendendo mais ou menos por que é importante nós sabermos quem foi a autora, o que ela foi, de onde ela viveu, de como ela nasceu, como era a vida dela quando era criança, quando era adolescente, se ela estava doendo na época que ela escreveu. Estão começando a entender mais ou menos? Então, olha só. Por que exemplo, gente? Olha só. Existe um cantor chamado Renato Russo. Já ouviram falar dele? Se vocês nunca ouviram falar dele, os pais de vocês certamente já ouviram. Então, ele canta, gente, aquela música assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amor. Já ouviram isso? Isso é música de velho? Sim. Caio, música não existe isso. Eu já... Não, eu já... Não, 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 não. Posso falar? Não existe isso. Música de velho. A música não tem tempo. Porque a música... Não, eu falei errado. Eu falei que a música é antiga. Gente, eu estou explicando. Ah, Mú, vocês estão esquecendo que eu odeio quando eu falo e vocês me cortam. No primeiro dia de aula eu falei isso com vocês. Eu odeio quando eu estou explicando assim. Pode falar, professor. Ah, muito obrigada. Então, olha só. Turma, não existe isso, música de velho. Existem arranjos que vocês não se afinizam. Existem músicas. A música, ela é atemporal. Ela não tem tempo. Não existe isso, música de velho, música de novo. Existem músicas. É claro, sei lá, que eu não vou ficar... Vem na maurade que a vontade que encosta em mim. Não vou ficar dançando a lista, né? Eu tenho noção do ridículo. Então, olha só. Mas aí cada um dança e ouve o que quer. Então, chega. Cada um tem seu gosto e ponto. Então, olha só. Só que não existe, Caio, essa coisa de música de velho. Eu não sou evangélico. Tem hora que eu gosto de ouvir aquilo. Entra na minha casa. E eu não sou evangélico, entendeu? Então, olha só. Eu falei errado, não sei lá. Filha de um próspero industrial, Francis Odisson Burnett nasceu em Manchester, na Inglaterra, em 1849. Olha quando ela nasceu. 1849. Depois da morte do pai, sua família enfrentou dificuldades financeiras. E, em 1865, mudou-se para os Estados Unidos. A escritora, porém, nunca se esqueceu de sua infância passar de Manchester. Graças ao sucesso de O Pequeno Lorde, em 1885, ela tornou-lhe a terra, mas não foi em... Divorciou-se... 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 É o quê? Sua voz estava robótica, não estava dando para entender. Pode repetir? É, sua voz estava robótica. Então, eu vou voltar. Para mim, não está não, professor. Não, agora não está mais, mas antes... Gente... Divorciou-se... Divorciou-se e perdeu o filho mais velho. Depois de 1901, passou a morar parte do ano nas Bermudas, colônia britânica, e parte em Long Island, estado de Nova York. Enquanto planejava... Olha isso, gente. Enquanto planejava o jardim... O nome do livro dela tem a ver com a palavra jardim. Enquanto planejava o jardim de sua casa norte-americana, Francis recebeu e escreveu o Jardim Secreto, em 1911. Olha quando ela escreveu esse livro, sexto ano. 1911. Seu trabalho mais conhecido. A autora faleceu em 1924, nos Estados Unidos, pouco antes de completar 75 anos de idade. Bem, ali nós vimos... Agora nós vamos falar da Ana Maria Machado. A Ana Maria Machado foi a mesma que traduziu o Contos de Green. Oi, quem está falando? Tem hora que a sua voz está falhando. É, a sua voz está tipo... Mas vocês estão conseguindo ler o que eu estou lendo? Sim, sim, eu li. Sim. A pessoa, para mim, a sua voz está excelente. A gente gosta de escutar a sua voz. Quando o senhor vai falar sobre a Ana Maria Machado, começou a falar a sua voz. A sua voz está boa. Eu acho que a palavra... Para mim, a sua voz está excelente, professor. É verdade. Eu acho que o problema é com a eleição da Elisa e do Caio. Agora, agora... E do Fran... Meu Deus do céu, como que eles falam? Agora eu entendo... Cadê a mãe do Natan? Agora eu entendo porque que o grupo de WhatsApp das mães do sextono bombam. Porque eles também bombam. Eles não param. Eles não param de falar. Meu Deus! Eu vou embora. Eu vou parar de dar aula. Toma o suco de maracujá, professor. Não, eu vou dar maracujá para vocês. Eu vou enterrar vocês assim, ó. Eu vou colocar vocês assim num barril de 18 litros de suco de maracujá. Ou seja, nadar numa caminhada... Eu conheço uma vez que você perguntou. Cadê minha mãe? Ela está aqui agora. Ó. Vocês estão conseguindo me ouvir nitidamente, sextono? Agora sim. Eu estou. De novo. Então, tá. Eu estou. Com mais de 100 livros... Ó, nós estamos falando de Ana Maria Machado agora. A adaptadora é a mesma coisa que a adutora. Com mais de 100 livros publicados no Brasil e em outros países, a carioca Ana Maria Machado tem uma biografia impressionante. Esses dias, gente, eu estava vendo uma live dela. Foi até a professora de história de vocês que estava vendo e me marcou. Aí na hora nós assistimos. Em 1993, tornou-se Reuss-Concors dos Prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2000, ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infantil. Em 2001, recebeu o maior prêmio literário nacional, o Machado de Assis, pelo conjunto da obra. Dois anos depois, a escritora foi eleita para a cadeira número um da Academia Brasileira de Letras, que é a BL, né, gente? Onde que fica? Por que que são chamados de imortais? É onde os profissionais de língua portuguesa, literatura, se reúnem. Escritores, atores, dramaturgos, tudo que tem a ver com o texto, se reúnem para poder decidir, né? Sobre regras, sobre... E eles se tornam imortais por quê? Como o Caio falou. Quando o Caio falou assim, professor, isso é música de velho? Aí eu falei assim, não, porque música não tem idade. Você pode curtir uma música que a sua avó, sua mãe gostou. Gente, vocês não eram nascidos ainda quando tinha aquela música assim, ó... Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Eu conheço essa música dos chiquitinhos. Eu fiz, é tão feliz contigo. Quando essa música existiu, vocês não eram nem nascidos. Eu tenho certeza... Eu conheço muitos chiquitinhos. É, 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 tô explicando! E eu tenho certeza que quando vocês ouvirem essa música, vocês vão gostar dela. Então, música não tem idade. Então, turma, olha só. Quando você é um imortal, significa que você pode morrer um dia, mas o seu texto vai continuar. Por exemplo, a autora já é falecida, mas nós estamos lendo o texto dela, a arte dela continua viva. Ela é imortal, porque a arte não morre. Estão entendendo, sexto ano? Sim, professor! Não quer dizer que ela é imortal, tipo, que ela nunca vai morrer. Porque a arte dela é que nunca vai morrer, que sempre vai ficar. Isso. Dois anos depois... Muito bem, Caio. A escritora foi eleita para a cadeira número um na Academia Brasileira de Letras e levando a literatura infantil a uma posição de respeito no cenário nacional. Tudo bem, gente, até aqui? Sim! Yes! O Jardim Secreto. Natan, leia para o seu professor, por favor. Natan, você está me ouvindo? Câmbio. Você pode ler para mim, por favor? Você está de criança? Posso. Pode começar? Pode. O Jardim Secreto. Introdução ao pé. Mais que simples romances sobre a descoberta de um lugar proibido. O Jardim Secreto revela o fascínio dos primeiros contatos com a natureza. E a importância que ela exerce no fortalecimento das amizades. Ok. Isso te faz... Só um minuto, Natan. Só um minuto, Natan. Obrigado. Eu vou explicar agora aqui o que você leu. Gente, olha só. Então, o romance, se a gente parar para entender o que seria romance, né? As pessoas... Olha só, Cistona. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A palavra romance, com o tempo, ela ganhou uma outra significação. As pessoas acham que todo romance é uma historinha de amor. Mas não, gente. Romances são narrativas, são histórias. Sendo de amor ou não. Só que muitos dos romances eram de amor. Então, as pessoas acabam achando que todo romance é voltado para o amor. Mas nem todo romance é sobre amor. Nesse caso, como o Natan leu, vai falar do contato com a natureza. Mas a gente vai falar de contato com a natureza. A gente vai falar de valorização da natureza. E nós, antes de mais nada, vamos falar da importância de uma amizade. Da importância do fortalecimento de uma amizade. Amizade, né, turma? Amigo pode ficar sem se ver 10 anos, mas continua sendo amigo. Gente, eu aprendi uma coisa com o tempo, que eu queria que vocês ouvissem muito o que eu vou falar para vocês aqui. Um amigo é o maior tesouro que um homem pode ter. Quando eu falo um homem, é o homem em geral. Por quê? Porque, exemplo, você às vezes se chateia com algum parente seu, com seu pai, com a sua mãe. Quem é que vai te ouvir? É o seu amigo. Às vezes, você pode perguntar para o seu pai e para a sua mãe. Ah, pai, pai, mamãe, às vezes você está chateado com o meu pai ou com a minha mãe. Você desabafa com algum amigo seu? O nosso amigo, ele sempre vai nos ouvir. Vocês estão entendendo? Ah, o meu amigo está falando mal de mim. Então, não é seu amigo. Porque o amigo, ele não fala mal do outro amigo. Estão entendendo, turma? Então, esse livro, nós vamos falar de respeito. Nós vamos falar de fortalecimento de amizade. A importância de uma amizade. A pessoa fala assim, ah, ele é meu amigo, mas ele não é sincero. Gente, isso é redundante. Não existe um amigo que não é sincero. Se essa pessoa está agindo com falta de sinceridade, é porque ela nunca foi sua amiga. Não existe só, ah, fulano é meu amigo e estava falando mal de mim. Ah, tem uma menina que eu não gosto, mas estava bem falando mal de você para o seu amigo. Ué, falando mal de você para o seu amigo? Gente, se alguém fala mal de você para o seu amigo, o seu amigo ou vai te contar na mesma hora, ou o seu amigo vai colocar você de frente com a pessoa e vai esclarecer. Agora, como que alguém fala mal de você sendo amigo? Essa pessoa está muito confortável em falar mal de você para o seu amigo? É porque o seu amigo está dando crédito. Porque amigo corta, amigo não vai permitir que falem mal do amigo, o que é isso? Então, nós vamos falar desse tipo de coisa. Amigo da onça? É, né? Amigo da onça, que tem um amigo desse, não precisa de inimigo, né, Caio? Vai, Natan, continua, por favor. Então, este clássico da literatura escrito por Francis Rodson Burnet já foi traduzido para diversas línguas. E para esta edição, adaptado por Ana Maria Machado, uma das mais consagradas autoras da nossa literatura infantil. As ilustrações são de Victor Tavares. Ok. Obrigado, Natan. Natan, olha só. Deixa eu passar para o meu time. Victor, a gente não fala Victor, não, tá? O C não aparece, não. E os dois T no final é Burnet, não aparece o som do T, não. Turma, outra coisa que eu quero que vocês ouçam, já vou deixar você falar, Francisco. Esse livro, ele é traduzido de um clássico, um clássico de literatura, um clássico mundial. O que eu quero que vocês entendam é que quando tem um clássico de literatura mundial, que é o caso que nós estamos estudando, ele pode ter vários tradutores. Vamos dizer que o Natan seja fluente em inglês, pode ser que o Francisco seja, pode ser que o Leonardo seja, pode ser que eu seja. A minha tradução, ela vai ser parecida, mas ela vai ser diferente. Por quê? Porque o próprio português tem formas diferentes de ser faladas. E aí, turma, a própria editora, vamos dizer que hoje a editora e Cipione traduziu o Jardim Secreto. Aí, daqui a seis meses, eu mudo. Eu vou colocar que essa mesma editora coloque o Natan para traduzir. Depois de dois anos, eu coloco o Francisco para traduzir. Depois de dez anos, eu coloco o Leonardo. Depois de onze anos, eu vou traduzir. Isso significa que mesmo a própria editora, ela pode mudar os tradutores. Tem um livro do oitavo ano, que se chama Megera Domada. Eu comecei a trabalhar esse livro, Megera Domada, era a tradução do Valsi Carrasco, aquele autor da novela Avenida Brasil, da Carminha. Depois, turma, agora o autor, ele está da FTD, a editora FTD. Ele está sendo traduzido por um tradutor chamado Flávio de Souza. Então, o próprio livro, ele muda o tradutor. E eu preciso que vocês, quanto alunos, entendam isso. Fala, Francisco. Eu jogo um jogo online junto com meus amigos. Aí, eu tenho um amigo meu, que ele não sabe jogar tanto. Aí, o que que eu... Teve uma vez, que a gente jogou uma partida, a squad, que estava só eu e ele jogando. Aí, a gente colocou para encher, para vir mais gente. Aí, o level deles eram altos, igual o meu, naquele dia. Aí, o meu amigo, ele tinha começado há pouco tempo. Então, aqueles garotos começaram a falar, nossa, você é meio nubinho, você não consegue. Aí, depois eu falei, gente, ele está aprendendo. Aí, depois a gente saiu da sala e depois a gente continuou jogando. Tipo assim, eu defendi ele. Isso aí. Ele está aprendendo e ele não gosta de ser zoado. Ninguém gosta de ser zoado. É isso aí. Aí, eu acabei falando. Liga a conversa para sair. Tá certo. Gente, ó, o contexto agora. Quem gostaria de ler? Francisco. Vai, Francisco. Francês. Ogui-chão. Não sei falar o nome dele. Burnet. Burnet. Burnet escreveu o Jardim Secreto durante o reinado de Jorge V. É, V. Momento em que o Império Britânico atingiu sua maior extensão territorial. Nessa época, a Inglaterra ainda possuía muitas colônias. Com a Índia, com a Índia, onde viviam os pais da personagem Mary Lennox. Mary Lennox. Mary Lennox. É que o nome dela são diferentes. A nossa personagem se chama Mary Lennox. Então, olha só, turma. Aqui, no caso, nós temos fatos históricos. Está falando sobre o reinado de Jorge V, momento em que o Império Britânico atingiu sua maior extensão territorial. Nessa época, a Inglaterra ainda possuía muitas colônias, como a Índia. A Índia era a colônia da Inglaterra, onde viviam os pais da personagem Mary Lennox. Então, aqui no caso, turma, nós estamos falando de fatos históricos dentro da literatura. No campo da literatura, a escritura do romance sofreu mudanças significativas. Já não se pretendia fazer uma análise social, mas se investia cada vez mais na linguagem e na complexidade dos personagens. Então, olha só, a forma que a personagem falava e a diferença das personagens. Uma personagem sendo diferente das outras. Mas, olha só, vocês são 30 e poucos alunos. Cada um não é diferente do outro. Vocês podem ser parecidos, mas vocês não são iguais. Uns são totalmente diferentes. Estão entendendo o que é que o tio está falando? Que a literatura vai estar mais preocupada com a diferença, com a complexidade das personagens, que, no caso, seriam as pessoas dentro da literatura. Foi o que fizeram Virginia Woolf e James Joyce, autores contemporâneos a Burli. A obra. Quem pode? Eu, professor. Posso ler? Pode. A obra. Mary Lennox. Não, calma aí. É Léo, né? É Léo, né? Isso. Repita com o seu professor. Mary Lennox. Mary Lennox. Isso. Era uma menina mimada que vive... Oi, professor. Isso. Lennox. Oi, professor. Ah, tá, tá, tá. Era uma menina mimada que vivia com seus pais na Índia. Após uma terrível epidemia. Ficou órfã. Órfã. E teve de mudar para a casa de seu tio. Archibaldi. 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 O dele nunca fala isso. Tá, porque é um nome difícil. No interior da Inglaterra. Ali passou muitos dias sozinha, já que o tio, amargurado, após a morte de sua esposa, não lhe dava nenhuma atenção. Em pouco tempo, em pouco tempo. Porém, a menina começou a fazer descobertas. Encontrou a chave de um jardim secreto trancado. Havia muitos anos secreto, trancado. Havia muitos anos. Conheceu o jovem Dickon. Dickon. Que sabia conversar com os animais. E soube da existência do primo Colin. Que passava os dias na cama por acreditar ter pouco tempo de vida. Assim que entram no jardim, eles descobrem um mundo novo. E, com a ajuda de Mary Colin. Mary Colin. Colin. E adquire a alegria de viver. O incrível universo do jardim fortalece a amizade entre as crianças e traz de volta o sorriso ao rosto do senhor Craven. Oh, se nós estivéssemos na escola, nós faríamos uma peça de teatro. Não, não sereis a questão. É a Hamlet. Então, professor. Oi. Eu fiz um teatro ano passado no shopping de Bangu pela minha escola. É mesmo. Que bacana. Gente, aqui nós temos a ficha técnica da obra. Autora, Frances Watson Burnier. A tradutora, Ana Maria Machado. Ilustrações, Vitor Tavares. Coleção, Reencontro Infantil. E editor Incipione. Vocês sabem que eu adoro essas coisas aqui, né? Sim, é claro. Então, olha só, turma. Eu coloquei umas atividades. Então, olha só. Eu coloquei cinco atividades. Eu acredito, turma, que não vai dar para nós fazermos aí cinco. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse material, como eu falei para vocês. Eu vou mandar para a mãe do Natan, para a mãe do Francisco e para a mãe do Miguel Larubia. E aí, o Natan, Francisco e Miguel Larubia, peça para as mães de vocês jogarem no grupo das mães. Natan, Miguel e Francisco. Vocês ouviram o que eu falei? Sim, que você vai mandar essas atividades para a minha mãe, para a mãe do Miguel e para a mãe do Francisco. E que é para elas mudarem para o grupo do sexto ano. Para o grupo do sexto ano, né? Isso. Avisar que ela é aqui agora. Então, tá bom. Então, olha só, gente. Coloque V para... Tirando print, professor. Oi? Tô tirando print. Tô tirando print? É para que tirar print? Ué, pode tirar. Não, porque se tirar print, pode mandar para o computador e imprime. Ué, o professor vai mandar na gênera? Edu? Ah, não. Ele vai mandar para nós. Ele vai mandar outro e vou mandar para o grupo. Olha só. Calma aí. Eu já expliquei isso. Vocês não prestaram atenção. Eu falei que eu não vou mandar na agenda Edu. Por quê? Porque se eu mandar na agenda Edu, vai desconfigurar. Porque a agenda Edu, ela não aceita PowerPoint. PowerPoint, esse programa que eu estou usando é PowerPoint. Lá só, aceita PDF ou doc. Vocês estão conseguindo entender? Então, eu vou ter que converter isso para... Para... Para PDF. Para eu poder converter para PDF, não vai ficar original. Não vai ficar como eu estou explicando aqui agora, nesse momento. Estão entendendo? Então, olha só, gente. Coloque V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Francis Watson Burnett. Oi. Você só tem que adicionar minha mãe lá no WhatsApp para eu mandar para ela. Ah, porque eu tenho sua mãe no Facebook. De um pobre industrial, nasceu nos Estados Unidos e mudou-se para a Inglaterra, pois seu pai faleceu. Com este fato, sua família enfrentou dificuldades financeiras. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Ela nasceu na Inglaterra. Isso é falso. Isso aí. Ela nasceu na Inglaterra. Inglaterra. E mudou-se para os Estados Unidos. Ao contrário. Ela nasceu na Inglaterra e mudou-se para os Estados Unidos. Pois seu pai faleceu. Com esse fato, sua família enfrentou dificuldades financeiras. Então, ela é falsa. Anotem aí, gente, por favor. Anotem no caderno. Número 1. A é falsa. Para vocês responderem depois. A.B. A escritora nunca se esqueceu da sua infância passada em Manchester, na Inglaterra. Verdadeiro. 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 Enquanto Francis planejava o jardim de sua casa, concebeu e escreveu o livro Jardim Secreto, que foi o seu trabalho mais conhecido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Você é verdadeira. A autora faleceu em 1925 nos Estados Unidos. Errado. É 24. É eu nasci em 24. Isso aí é falsa. Ela faleceu em 1924 nos Estados Unidos, pouco antes de completar 75 anos. A autora divorciou e pegou o seu filho mais velho. Verdadeiro. Verdadeiro. Oitado dela. Gente, na número 2... E já faltam 88. Ei, prestem atenção. Na número 2, vocês vão fazer isso em casa e eu vou querer ver na próxima aula. Todo mundo vai ter que fazer isso. Ó, construa uma linha do tempo com as informações encontradas sobre os prêmios conquistados na trajetória de Ana Maria Machado. Tá aqui nesse slide. Para isso...